Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Saudações aos ouvintes da Rádio Cines. O tema de hoje prende-se com a resposta mundial ao coronavírus e a angariação de fundos para garantir o acesso universal às vacinas. A iniciativa intitulada Resposta Mundial ao Coronavírus reuniu um montante de 7.400 milhões de euros, assumidos pela Comissão Europeia e por doadores em todo o mundo durante a conferência realizada neste ano. Este montante constitui um bom ponto de partida para a Maratona Mundial de Angariação de Fundos, cujo objetivo consiste em mobilizar financiamentos para assegurar o desenvolvimento de testes diagnósticos, tratamentos e vacinas contra o coronavírus, bem como a sua distribuição em todo o mundo. O que se alcançou é de facto extraordinário, mas é apenas o início de um processo destinado a mobilizar mais recursos para assegurar a distribuição de tecnologias, de uso, com vista a combater o coronavírus à escala mundial, uma vez que tal pressupõe custos significativos em termos de produção, aquisição e distribuição. Portanto, os doadores estão convidados a continuar a assumir compromissos em matérias de financiamento a favor da resposta mundial ao coronavírus e, neste contexto, podem escolher a que prioridade desejam afetar a sua doação. Estar, tratar ou prevenir. Podem, igualmente, fazer donativos em prol dos trabalhos horizontais da resposta mundial ao coronavírus, com o objetivo de ajudar os sistemas de saúde em todo o mundo a enfrentar a pandemia. O núcleo deste quadro será formado por parcerias que têm aprovado as três prioridades da resposta mundial, reunindo o setor industrial, a investigação, as fundações, as autoridades regulamentares e as organizações internacionais e pautar-se-á por uma abordagem abrangente de toda a cadeia de valor, desde a investigação até a produção e distribuição. As parcerias verão funcionar com a maior autonomia possível, prevalecendo um fluxo de trabalho transversal destinado a reforçar a capacidade do sistema de saúde, bem como a partilha de dados e que ensino devem comprometer-se a disponibilizar todas as novas vacinas, testes, diagnósticos e tratamentos relacionados com o coronavírus à escala mundial e a um preço acessível, independentemente do local onde tenham sido desenvolvidos. Ficamos por aqui, esta foi a temática desta semana. Grato aos nossos ouvintes, continuem a manter as vidas por calções, em vida de segurança e até à próxima. Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Amélio Nunes.